O sucesso, uma geração que está conhecendo pela primeira vez a democracia no Brasil. Vital andava a pé e achava que assim estava mal, de um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta, perigoso Vital. É duro te negar, mas isso também vai ter de mim. Mas, mas Vital comprou a moto e passou, sentiu total. Vital e sua moto, mas filmiam bem. Corri, viajava, era sensacional. A vida em duas rodas, era tudo que ele sempre quis. Mas, Vital passou, sentiu total, por quê? Vital passou, sentiu total, por quê? Agora, hoje vocês tem um convidado especial aqui, né? Não é surpresa. É, é surpresa. Mas o programa, esse é, o programa é só do mesmo. Então tem vários. É, vários. Bom, a gente vai trazer o Jorge Israel daqui de abelha para tocar saxofone com a gente. Numa música que a gente gravou, mas a gente não tem saxofonista ao vivo. Então a gente vai chamar ele para fazer um apalhinho. E tem uma surpresa que é grande demais e se não vier a gente vai ficar com cara de caixa na televisão. É melhor não contar. Se rolar, se rolar, se rolar, repercute depois. O que é que é, o que é? Vocês é que dizem, eu tô por fora. Então vamos. Vamos. Outro lugar. Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Consiga aqui na casa, baby Vamos fugir Pra onde é só beijar você, você beijar no sol Ê, ê, ê Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Ao sol, outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Pra onde acha o tobogã Onde a gente escorregue Boa noite. Ô, bambu Ho, bambu Ho, bambu Céu un copo tudo? T Summit daと思います Aorows de surrendernos